Olá amigos da TV Empato. Hoje eu trouxe um convidado aqui bem especial, o João Beticel. Ele que é chefe da divisão de educação no trânsito da SMT, Secretaria Municipal de Transporte. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo. Inclusive ele já está aqui para falar realmente sobre esse assunto. Já veio até de amarelo para chamar atenção para vocês aí, para a gente se sentir mais educado no trânsito ainda. Seja bem-vindo, João. Já fala um pouquinho para a gente. Você que é coordenador da campanha Maio Amarelo, que está tendo várias ações na cidade. Fala um pouco para a gente como é que está sendo essa organização. Para mim é uma oportunidade. Agradeço essa abertura de trazer aqui as nossas orientações da prevenção de sinistro de trânsito pela Secretaria de Mobilidade e Trânsito. E a gente tem todo um planejamento anual e esse mês de maio nós estamos com o movimento Maio Amarelo. Como você citou, a questão do nosso laço e a cor amarela pela atenção, pela vida. E esse ano com o TRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito em Brasília, ele colocou um tema bem legal. Que a parte do trânsito começa por você. Então cada um de nós somos responsáveis pelo nosso ato, pelo nosso comportamento, pela nossa responsabilidade no trânsito. Nós tivemos abertura lá na escola Ilda Mota, com as autoridades. E várias ações estão sendo desenvolvidas nas escolas. Tanto as escolas municipais, estaduais e também as particulares. E muitas empresas, Lorena, esse mês agora a gente recebeu muitas solicitações de grandes empresas aqui na nossa região. Que tem motoristas profissionais. Que solicitaram as palestras de prevenção de sinistro de trânsito, os DDS. Então nós temos uma programação bem cheia até o dia 31, que não é o mês de maio. E vamos iniciar dia 1º de junho, já com as comemorações do nosso aniversário da nossa cidade, linda e maravilhosa, que é Santarém. Com um passeio ciclístico. Nós vamos estar encerrando o Maio Amarelo e começando as programações do aniversário de Santarém. Então esse é o marco que está na programação da prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade e Trânsito. Betsel, a gente observa, já teve aí o agora no Ilda Mota, que você falou. Qual é a sequência? Outras ações serão realizadas no decorrer desse mês, né? Universidades, outras escolas. O intuito é fazer, orientar mesmo a desde criança, desde adolescência, a educação no trânsito. Isso. A gente tem um planejamento, Lorena, que é bem interessante, que a gente foca não só a criança, mas a gente foca os adolescentes, as pessoas com categoria de deficiência, né? Pessoa com deficiência e as pessoas idosas também. Então o nosso planejamento, ele está focado, nós tivemos ontem lá na comunidade do Paz do Sara, que nós fizemos a nossa ação lá, diante de quê? Da pista de enrolamento que foi feita recentemente, muito em veículo. Muitas pessoas que vão para a praia, ingerem bebida alcoólica, os cuidados que as crianças e as pessoas têm que transitar naquela comunidade. Nós vamos ter várias ações também na comunidade, né? Que liga a Vila Balneária de Alter do Chão. Aqui também está a Santarém Cuiabá, Cipu Alta, Bocal, que é de competência do município. E também na Santarém Curumuna, tem algumas escolas que foram contempladas. A gente sempre foca onde está o conflito, onde tem aquele muito movimento de veículo, onde causa bastante acidentes. que a gente possa levar essas informações para o nosso usuário. Seja do pedestre, seja do ciclista, seja do motociclista, seja do veículo de passeio, seja do veículo de grande porte, todos esses estão contemplados diante dessa ação, que é do Maio Amarelo, do movimento, né? Pela Paz no Trânsito Começa por Você. Muito bem. A gente observa, até ressaltando o que você falou, lugares onde tem maior índice de acidente. A gente observa aqui em Santarém que existem realmente alguns pontos que parece que o povo não vê a placa, não sei o que acontece. Vários locais, a gente quer dar imprensa, a gente noticia, mas de novo no mesmo lugar e realmente a população começa a comentar. O que que acha, na tua opinião, o que que acontece? Falta realmente uma atenção maior com a parte do condutor? Ou sei que existe essa falha da parte do condutor, mas vocês fazem algum tipo de planejamento para alertar de uma forma maior? Isso, a SMT tem todo o planejamento, ela tem toda a nossa equipe técnica, né? Tanto da engenharia, como da educação no trânsito, da fiscalização, a equipe técnica do BOAT, que é o Boletim de Ocorrência de Acidentes de Trânsito, que é lançado, todos esses sinistros, eles são lançados, nós temos um perfil estatístico, que a gente acaba detectando onde é que tem os mais conflitos, como você falou, onde ocorre mais acidentes. E aí a gente começa a trabalhar as ações, por isso que existe a nossa pirâmide, que é engenharia, fiscalização e educação no trânsito para o trânsito, né? Através de quê? Dos dados que nós temos coletado através dos levantamentos periciais e sinistros de trânsito naquele local. E aí a gente começa a fazer uma intervenção, né? Para ver se, como você bem colocou, será que aquele problema que ocorreu é somente do condutor ou é um problema de engenharia? E aí a gente consegue ter esse levantamento e tomar um procedimento, tomar uma solução para que aquilo não ocorra mais. Mas o ponto bem interessante, diante desses dados aí que você bem colocou, a questão, o fator principal, ele está no comportamento do indivíduo. Eu sempre coloco assim que o nosso motorista profissional, ele sempre tem que fazer o checklist. Seja ele do gênero masculino, do gênero feminino, saiu de casa, o primeiro procedimento que tem que ser feito é o nosso checklist. Como é que eu estou hoje, minhas condições físicas e mentais, meu aspecto? Esse é o primeiro checklist que nós temos que fazer. Antes de sair de casa, será que eu dormi bem? Não tomei todas ontem e hoje eu vou para o trânsito de ressaca, que eu vou ter o meu aspecto desatento, o sono, né? Então são vários aspectos que podem causar o acidente. Até estressada, a pessoa sai estressada, quer ter paciência, sai da frente. Porque acho que a pressa é um dos maiores fatores aí, né? Isso, a pressa também, né? Tem que fazer todo o seu planejamento. Às vezes aquele caminho que é o mais curto, ele é o mais violento, ele é o mais trágico. Às vezes o mais distante, ele é o mais seguro para você chegar até o seu destino final. Outro ponto bem interessante, Lorena, é a questão do nosso condutor, que muitas vezes ele deixa de fazer o checklist de ver a sua documentação, principalmente a sua carteira de habilitação e o documento do veículo. Também é o checklist. Nós precisamos também fazer o checklist da máquina. Nós somos uma máquina de carne e osso, mas nós temos o nosso veículo que precisa também fazer o quê? A manutenção dele, a expensão dele, fazer o checklist. Nós estamos passando por um período que é de chuva. Então, o período de chuva, ele te compromete a tua visibilidade, a estrutura da máquina, as condições adversas na via de alguns buracos, de água, de areia. Tudo isso é uma condição adversa que a gente precisa também dar uma manutenção para o nosso veículo. E um ponto bem interessante que a gente acaba descobrindo, e você acompanha isso aí no meio da comunicação, são que os sinistros de trânsito têm os fatores, vários fatores. E a gente observa muito aqui em Santarém o que é o avanço de preferencial, como você bem citou, e regada da falta de atenção. Ou ele vinha mexendo no telefone celular, ou ele estava com o aspecto que ingeriu bebida ou cônica, né? Então, isso é o fator que leva com que aquele acidente aconteça. Então, são vários fatores que causam esse sinistro de trânsito lá na via pública. Vale também ressaltar essa informação dele, porque a gente sempre quer pegar aquela preferencial. Tu não vai ter parada, tu não vai te atrasar. Como você falou agora há pouco, às vezes o caminho mais longo, né? Te faz até chegar mais rápido ao teu destino, porque no meio dessa preferencial tu pode ser interrompido. É o que está acontecendo muito. A pessoa, porque acha que a preferencial, ela vai embora, mete a cara como se a rua fosse dele. E aí vem outra pessoa, sempre tem que ter essa atenção, né, Betissel? Dar aquela paradinha, ou então ir devagar, para poder não acontecer esses acidentes que estão acontecendo muito nas preferenciais. Isso, eu sempre coloco eu como um especialista dentro da área da direção defensiva e preventiva, que o bom motorista é aquele que consegue dirigir a sua máquina, que ele possa ter o ângulo total da frente dele, que é o tipo de atenção que é difusa, que ele está tendo, lateral esquerda do veículo, lateral direita, a parte de trás do veículo, ou seja, no ângulo de 360 graus. Te desprende de tudo que tu vai tirar a tua atenção. Celular é um fator de quê? De sinistro de trânsito. Ingerir bebida alcoólica, bebida e direção não combina. Acaba que você, misturando, né, direção e celular, você vai ser caracterizado como um condutor o quê? Uma direção distraída e como um condutor de o quê? Uma direção o quê? Desatenta. E aí pode entrar dos bastidores e vem os acidentes de trânsito. Por isso que no trânsito a gente precisa estar ligado, conectado, se desprender de tudo que pode te levar a acontecer uma desgraça, te levar a se envolver no acidente. Eu vou aproveitar a sua visita aqui no nosso estúdio, que eu não sei quando você vem de novo para dar essas aulinhas aí, para quem está assistindo. O povo que vai na rotatória, tem muita gente que acha que a rotatória, não sei o que é uma confusão ali. Como é que funciona? De quem é a vez? É de quem está na rotatória? De quem vai entrar? Explica para a gente um pouquinho, só para as pessoas que estão assistindo. Isso, é bem interessante esse ponto, né? Existe a bola, né? Como muitas estão sendo construídas. A partir do momento que o condutor adentra naquela bola, toda a parte da frente do seu veículo e a parte de trás, que ele começa a circular, a preferência é dele. Quem vai nos outros cruzamentos que quer entrar, eles têm que segurar. Porque quem está circulando na rotatória, a regra de circulação do nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele deixa bem claro que é aquele que estiver circulando. Ele terminou de fazer a circulação dele dentro da regra, aí que os demais vão ter que entrar na rotatória. E aí vê-se, como você bem colocou, na pressa já quer estar interceptando quem tem a sua preferência. Isso, se enviar lá, tem que ter paciência. Isso, paciência. Todo cruzamento, seja ele com sinalização semafórica ou não, aí rotatória, as interseções interna, precisa redobrar a tensão, diminuir a velocidade, porque é um cruzamento onde pode causar os acidentes. Antes da gente finalizar, eu gostaria que você falasse quanto vai ser a próxima ação de vocês. Tem um cronograma, né? Isso, nós temos um cronograma que vai até o dia 1º de junho. Você está convidado a participar das nossas ações. Nós vamos ter agora, nós temos uma programação com jovens aprendizes, na sexta-feira. Na segunda-feira, a gente já volta nas escolas estatuais. Nós vamos ter o dia D da escola Rodrigo dos Santos, onde recebemos esse convite. Todas as turmas serão abordadas, porque esses jovens que estão lá, completam 18 anos, já tem que estar ali preparados, que futuramente vão dirigir, né? Ou uma moto, ou um carro, né? Tem também o programa da CNH Pai Dégua, que muitos deles vão participar. E nós vamos ter esse dia D. E durante a sequência, nós vamos ter seminário, né? Ainda pela frente, nós vamos ter o nosso passeio ciclístico, roda de conversa nas empresas, blitzes educativas. Nós estamos aí revitalizando algumas faixas de travessia, né? E aí a gente está fazendo também as nossas blitzes para que o nosso condutor, ele respeite aquele que tem o direito ali para fazer a sua travessia com segurança na faixa que é delimitada a ele. Viu, gente? É muito bom conversar com quem entende do assunto, né? Inclusive, vamos falar um pouquinho que ele também está dando cursos. Você que tem empresa, fala um pouquinho para a gente como é que você está fazendo esse teu serviço. Já é fora a parte, mas é um serviço muito importante que vai ajudar a população de Santarém para o motorista, para o passageiro, para os pedestres. Conta para a gente como é que é feito o teu trabalho. Isso. Eu sou representante da LM Cursos de Treinamento aqui na região do Pará. É onde nós ministramos os cursos especializados. Aquele motorista de caminhão de carga perigosa, né? Que vai abastecer os postos de combustível, eles têm que ter um curso específico. Então, eu ministro esse curso para os motoristas de caminhão. Aquele motorista que vai dirigir na área urbana ou que vai para o país afora, como sai daqui de Santarém, para Belém, para São Paulo, também precisa ter o curso. Os condutores de veículos de emergência, né? Do SAMU, condutores de emergência de empresas particulares, têm que fazer também o curso como rege a legislação do Código de Trânsito Brasileiro. Quem vai transportar também as crianças, os adolescentes, as pessoas com deficiência, os caterantes, né? Pelo município, precisa fazer o curso do transporte escolar para levar nossas crianças, né? As pessoas com deficiência, os adolescentes com segurança. Então, ali, junto, ele precisa do motorista, tem um motorista e precisa também fazer o curso que vai dar o apoio para ele, que é o monitor de transporte escolar, também nós ministramos. E aqueles veículos maiores, né? Que vai transportar rochas, que são as carretas, né? Que são as cargas indivisíveis. Vários cursos também dentro da norma de regulamentadora, por exemplo, quem vai trabalhar em postos de combustível como frentista, né? E também trabalha em altura. E vários cursos de primeiro socorro, direção defensiva, preventiva, nós estamos à disposição. Lorena, também, deixar aí, como você bem falou, que a gente trabalha com palestra, né? As empresas que estão aí, né? Do outro lado, assistindo o seu programa, que tem bastante audiência, pode entrar em contato com a gente pelo meu número e chamar a gente. Não precisa pagar nada, não, para a gente levar esse bate-papo, essa conversa para as empresas, de uma forma preventiva. Ah, eu quero uma palestra, um DDS, lá na minha empresa, de primeiros socorros, direção defensiva, direção preventiva, qualquer tema, dentro da minha área, eu como especialista de trânsito, como perito de trânsito, como instrutor, como examinador, credenciado pelo DETRAN, a gente vai lá e ministra. Nós estamos ministrando várias empresas aqui no município, na parceria. Estarei viajando também para Juruti, para Minas, que fui convidado, para levar essas informações, sem nenhum custo. Eu acredito que a gente, juntos, a gente pode salvar vidas. É verdade. Isso mesmo, a gente precisa, né? Desde o seu telefone de contato, se tinha que ter alguma página que as pessoas possam estar te acompanhando. Isso, lá no meu Instagram, João Beticeu, também no meu Facebook, né? Também já sigo você lá. E estou lá. O meu telefone é é 939-918-91500. Repetindo, 939-918-91500. Eu respondo todas as mensagens que me mandam lá. Viu, gente? Então aproveite, já anotou aí, né? Vamos colocar aí embaixo para você que ainda não deu tempo de anotar. Entre em contato, você que tem empresa, você que quer um pouquinho, né? saber um pouco mais, repassar esse conhecimento aos seus funcionários, aos proprietários de empresas. Então, é bem importante. Olha, quero agradecer a sua visita aqui no nosso estúdio, por passar os seus conhecimentos, né? Para a população que tanto precisa disso. Obrigada mais uma vez. Tá, eu estou à disposição, pessoal. Como você colocou, ter meu contato aí. Se você tiver qualquer dúvida, não paga nada. De repente, ah, eu tenho a minha habilitação que venceu. Quando é que eu tenho... Quanto tempo de eu posso renovar ela? A placa do meu carro, que é final 5. Mande lá um zap que a gente responde. Exame toxicológico agora das categorias CD e E. Qualquer dúvida pessoal que vocês tiverem ali, pode mandar um zap sim que a gente responde. Não precisa pagar nada. Obrigado pela oportunidade. Conte sempre com a gente. Estamos à disposição lá pela Secretaria de Mobilidade e Trânsito. Obrigada. É isso. curta, comente, compartilhe. Muito obrigada e até a próxima.